As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico aqui sonhando acordada Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me esquece e some? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha Mas eu não quero ser sua dona É que um carinho as vezes cai e vem Eu creio os meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém Ninguém Por que você me esquece e some? Se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta, claro que a gente cuida Jura que me ama, só que é da boca pra fora Ou você me engana, ou não está maduro Onde está você agora? Quando a gente gosta, claro que a gente cuida Jura que me ama, só que é da boca pra fora Oh, você me engana, ou não está maduro Onde está você agora? Maravilha, sucesso Sandra de Sala Obrigado Muito obrigado Minha linha é romântica, né? Eu misturo um pouquinho de samba de vez em quando Mas comecei cantando pagode romântico E vamos de quê? Vamos nessa Amor que eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre, sofrido e carente Ai, oh meu homem Eu sonho, sou verso, sou verso, sou sol Sentimento aberto Ai, oh meu homem Ai, eu caminhei Não entendi Não entendi O quê? Eu era feliz, era vida Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Oh meu homem Oh meu homem Ah, eu caminhei Eu caminhei Tem dia que eu paro, me lembro e choro Com medo e reflito que não fui perfeito Ah, oh meu homem Eu sonho, sou verso, sou verso, sou terra, sou sol Era vida Minha espera acabou Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Oh meu homem Oh meu homem Ah, eu caminhei Oh meu homem Ah, oh meu homem Maravilha Benito de Paulo Obrigado Lembrar sempre é bom, né? Gente Tá chegando o horário de Rito Negrão Fazer mais duas musiquinhas aqui Três músicas Lembrar uma música aqui gostosa Gente Fazer uma música aqui, duas músicas Três músicas aqui Dar um tchau a vocês E lembrar que em dezembro Iremos fazer mais uma festa aqui No Tauta Mix Já tô agendando aqui Antes do Natal Antes de vocês viajarem Pra vir curtir Rito Negrão Espinhamento Imóveis O Tauta Mix O Tauta Mix O Tauta Mix Já nos chamou Abri meu coração Tremeu o chão Eu vi que era feliz A luz de um cabaré Lá no dinuestro ao mundo a rodar Vem o fogo da paixão Nos queimar Na luna tropical Ao som de um bandoneão Não me canso de pedir Um pensamento Pensamento muito mais Pensamento Pensamento muito mais A luz de um cabaré Lá no dinuestro ao mundo a rodar Vem o fogo da paixão Nos queimar Lá luna tropical Ao som de um bandoneão Não me canso de pedir Pensamento Pensamento muito mais Pensamento muito mais Pensamento muito mais Pensamento muito mais A orquestra Já nos chamou Abri meu coração, tremei o chão, e eu vi que era feliz A luz de um cabaré, lá na noite no astramundo a rodar Vem o fogo da paixão nos queimar A luna tropical, ao som de um bandoneão Não me canso de pedir Pensa-me, pensa-me muito mais Pensa-me, pensa-me muito mais Maravilha, obrigado gente Chegou o meu horário, vamos fazer mais uma, duas Amei Dia 27 Tem a festa 26 de novembro A festa da associação Gente da Gente Não acredito que você não me esqueceu Nosso amor ainda está vivo, não morreu Essa história não vai terminar assim Eu nasci pra você, você pra mim Vamos acender a chama da paixão Mandar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Saudade de você O teu nome eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma quem me ama E as coisas não vão indo bem E tudo que estou passando E tudo que estou passando Você está passando também E a chama do amor Está vive em nosso peito Vou gritar que te amo Eu amo Dia e noite estou chorando Dia e noite estou chorando E a chama do amor Está vive em nosso peito Não acredito que você não me esqueceu Nosso amor ainda está vivo, não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você, você pra mim Vou reacender a chama da paixão Mandar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando De saudade de você O teu nome eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma quem me ama E as coisas não estão indo bem E tudo que estou passando E tudo que estou passando Você está passando também E a chama do amor Está vive em nosso peito Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Com saudade de você Com saudade de você O teu nome eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos De saudade de você Deixa o orgulho de lado A minha saideira Eu quero agradecer a vocês aqui Tem alguns pedidos aqui Parabéns pra Rosa, né? Rosa, parabéns, minha filha Gente E com essa eu vou me despedindo E com essa eu vou me despedindo De vocês O vento diz Ele é feliz A águia quis saber Porque por que, por qual será O sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor E bem que quis o vento A sabia, a sabia, a tchau A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz Ele é feliz A águia quis saber Porque, por que, por qual será O sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Valeu, gente! Obrigado! Valeu, vocês, minha! Dá prestígio ao meu trabalho Muito obrigado! E até a próxima! Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Maravilhosamente clara No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Bora fazer mais, mano Pronto Vocês pedem Eu tô aqui pra atender Bom, vocês pediram mais uma música Vou balançar um pouquinho Pra não ficar muito morto No final da festa Gente Negrão de tirar o chapéu Os meninos não saiam Eu queria fazer essa música aqui É Você é um negrão de tirar o chapéu Não posso dar mole Senão você creu Me ganha na mãe, babau Leva o meu coração É Você é um negrão de tirar o chapéu Não posso dar mole Senão você creu Leva o meu coração Leva o meu coração É Um príncipe negro Feita a pincel É só melanina Gerando a paixão É Será que eu caí na flor Eu já Eu ainda não sei Sei não Mas tô achando que já dancei Na tentação da tua cor Pois é Me perdo toda hora Querendo te ver Olhando pras estrelas Pensando em você Negão eu tô com medo Que isso seja amor Moleque levando sabor De pegado Venido Fiquei balançado Fiquei balançado Com o pés Quado E perco a pala Com seu jeito De me cortejar Que nem mestre sala Meu preto e tinto Malandro Distinto Será que é instinto Mas falando de medo Enveito Meu beijo É toco batom A sensualidade Da raça É um dom É você Meu é Mas não é Tudo de bom É Você é um negrão De tirar o chapéu Não posso dar mole Senão você creu Me ganha na mãe Babau Leva o meu coração É Você é um ébo Num lábios de mel Um príncipe negro Feito a pincel É só melanina Gerando a paixão É Será que eu corri Na sua pele Ainda não sei Sei não Mas tô achando Que já dancei Na tentação Da tua cor Pois é Me perdo toda hora Querendo te ver Olhando nas estradas Pensando em você Negão Eu tô com medo Que isso seja amor Moleque levado Sabor de pecado Menino Da nerd Fiquei balançado Com pés quase Perco a fala Que nem mestre de sala Meu preto e tinto Malandro Distinto Será que é instinto Mas quando de velho Revejo meu beijo É toco batom A sensualidade Da raça É um dom É você mesmo É um ebano É tudo Que bom Obrigado Agora sou eu e eu vou Vou cantar mais Só falo se vocês dançarem também E cantarem Eu sou a chuva que lança Areia do Zara Sobre os automóveis Sobre os automóveis De Roma Sou a sereia que dança Desdemida e ara Água folha da Amazônia Sou a sombra da voz Da matriaca Da roupa negra Você não me pega Você não me pega Você nem chega a me ver Meu som de ser cacareta Quem é você? E não sentiu o swing Vem aqui em Salvador E não seguiu o oloso Balançando pelo E não riu com a risada de Andy Ou vou E não que não E nem diz que não Vem Sou preto norte Americano forte Um brinco de ouro Na orelha Eu sou a flor da primeira Música mais velha A mais nova espada E o secote Sou o cheiro dos livros Desesperados Você pita a gogoia Teu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha Vou descartar Quem não pesou A novena de Dona Canoa E não seguiu O mendigo Jones E um beija-flor E não amou A elegância sutil de vovô Quem não é reconca A vida nem pode ser Reconverto Preto no norte Americano forte Um brinco de ouro Na orelha Eu sou a flor da primeira Música mais velha A mais nova espada E o secote Sou o cheiro dos livros Desesperados Sou quita a gogoia Teu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha Vou descartar Na pomida a mão Quem não pesou A novena de Dona Canoa Quem não seguiu O mendigo Jones E um beija-flor Quem não amou A elegância sutil de vovô Quem não é reconca Nem pode ser Reconverto Quem não é reconca Nem pode ser Reconverto Quem não seguiu O mendigo Jones E um beija-flor Quem não amou A elegância sutil de vovô Quem não é reconca Nunca vi Nem pode ser Reconverto Oh, 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 oh Ximalai Oh, 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 oh Ximalai Nessa cidade todo mundo é dojinho Homem, menino, menina, mulher Toda essa de dia a dia mágia Presente na água doce Presente na água salgada E toda cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada E toda cidade é dojinho Seja tenente ou filho de pescador Ou importante desembargador Se não é presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz restrição de cor E toda cidade é dojinho A força que mora na água Não faz restrição de cor E toda cidade é dojinho É dojinho É dojinho É dojinho Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar É dojinho É dois, um Oh, 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 oh Chumalaê Chumalaê Tchau, xixim, agora vou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh